Olá pessoal, eu ainda não falei pra vocês, mas eu tenho uma lojinha no site Enjoei Pra quem não sabe, é um site onde a gente posta, né, vende os desapegos que a gente tem E eu vendi, né, um vestido assim que eu gostava muito E tem um tempo que eu não uso mais, então eu resolvi desapegar, né E vendi ele, ó E agora eu vou fazer o envio pra moça que me comprou E eu tô muito feliz, né, minha primeira venda na lojinha Por isso que eu tô registrando Caixa do correio eu já tinha aqui em casa Quando eu recebo as coisas, geralmente eu guardo E aí eu peguei e comprei, ó Pra ficar mais apresentável, né, o seu envio Até uma dica pra quem vende, né, ou vai começar a vender Eu comprei um papel, esse papel manteiga Não, não é manteiga Ai, papel de seda Então eu comprei um papel de seda, coloquei aqui Aí eu lavei o vestido, né, já tava limpo Mas eu lavei, deixei cheirosinho E tô enviando junto pra ela Um batom daqueles que eu peguei na... Daquela ação da Boticário Então eu tinha dois, eu tô enviando um pra ela de brinde, né, por ser minha primeira cliente, vamos dizer assim Da minha primeira venda Fiz um cartãozinho pra ela e vou enviar aqui junto Bom, e quando você vende, você imprime, né, essa guia aqui que é um... É, vem o código postal pra você levar no correio, você recorta isso aqui Coloca na caixa, apresenta esse papel aqui E é só enviar porque já tá pago o frete, né, que no caso foi pago pela moça que comprou A caixa tá com etiqueta aqui, gente, mas é porque a caixa já é caixa aproveitada, né Eu vou colocar um papel pardo e depois colar aqui e enviar E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né E se quiserem que eu fale mais sobre a lojinha, né, sobre como criar uma loja, uma lojinha no Enjoy, né Tudo sobre o site, coisas que às vezes outros vídeos não falou Que eu já assisti bastante vídeo, gente, antes de entrar no site E tem muita coisa que não foi falado Então se você tem curiosidade, quer saber mais É... deixa seu like aí E deixa nos comentários que eu faço com o maior prazer um vídeo Falando sobre tudo, né, tudo sobre o site Enjoy E é isso, é... Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo, tchau Ah, antes do tchau, gente, minha lojinha vai tá aí abaixo na descrição do vídeo, tá Então se você se interessar de repente em olhar, né, o que eu tenho pra vender É só entrar aí e fiquem à vontade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau